Pessoal, não sei se vai dar pra ver. Olá, bom dia, né? Apesar de um passarinho comendo uma goiaba ali. Já parou ali. Aqui também a goiaba acabou, né? Esse pé de goiaba tem goiaba madura praticamente um ano todo. Acabou uma safra, agora já tá. E os passarinhos já acharam goiaba madura ali novamente, ó. Coisa fantástica, né? Eu dei um zoom aí, a imagem talvez fique um pouco trêmula. Mas é pra conseguir enxergar, porque os bichos se escondem ali no meio das folhas. Mas tá ali, ó. Degustando uma goiaba. Coisa maravilhosa, né? Você vê a importância das árvores, né? Às vezes você não percebe, mas... Às vezes você tem uma árvore na porta de casa, ela dá um fruto estranho. Você não... A gente não come, mas alguma árvore se aproveita daquilo, né? Você vê. E aqui, ó. Uma mesma goiaba alimenta vários passarinhos. Vem um, come um pouco, vai. Depois vem outro, né? Essa é a goiabeira aqui da vizinha. Célia. O ano tem uma safra boa de goiaba, mas esse ano agora foi recorde. E goiabas de qualidade, goiabas boas. E acabou, tem um mês, um mês e meio. E já tava brotando, já tem goiaba grande. E uma ou outra se acelera, fica... Amadurece antes do tempo. Os passarinhos naturalmente conhecem, né? Olha aí, se deliciando, né? Então é isso, galera. Valeu, registro feito. Forte abraço. Bom dia. Eu não sei se vai dar pra pegar aí, pessoal. Mas lembra que eu falei sobre uma goiaba alimentar vários passarinhos? Já tem um outro ali, no... Comendo o restinho da goiaba. Já é um outro passarinho. Então é isso. A natureza, ela tem essa... Ela oferta comida e... Sim, é livre, né? Chegar e comer. E não há desbanjamento, né? Cada um come aquela quantidade que sacia e vai. E fica pro próximo, né? Fantástico. Beleza. Mais um registro. Feito, finalizado. Sava e tentaço lá no Piauí. A gente chama de azulão. Parece, né? Não sei se é o mesmo, né? Mas é isso, galera. Forte abraço aí, viu? Tamo junto. Tchau. Tchau.